Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana ou da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escreveu o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa up, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 up pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganha é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Fala aí pessoal, beleza? Mãe de gás? Hoje estou mais um dia aqui no csgo.net testando caixas. E hoje a caixa que vamos testar aqui na maratona da caixa da Valve ainda é a caixa da Clutch Case sem muita enrolação. Bora lá! Lembrando que na série de caixas eu pego um valor que normalmente é 200 dólares, por ela ser 2 dólares cada caixa. E abro 100, mais ou menos 100 dessas caixas, todo o valor para ver se ela está dando profit, se ela está com uma boa constante de drop. E se ela, uma caixa que compensa abrir ou não. Tem caixa que compensa, tem caixa que não compensa, tem caixa que é muito boa, tem caixa que é muito ruim. Eu sou totalmente sincero aí para vocês. Beleza? Cara, essa caixa tem que ser a Mp7 Goldsport, eu gosto muito dela. Por enquanto a primeira foi profit, a segunda é prejuízo, vamos ver a terceira como que vai ser. Mais uma Mp7 Goldsport, ela é uma skin que vem bastante, mesmo sendo vermelha porque é barata. E eu gosto muito, só que ela está vindo veterana de guerra, ela poderia vir melhor para ser sincero. Pegamos uma M4 Neonor, só que veio veterana de guerra, mas foi profit, cara. 11 dólares, beleza. Pegamos as duas skin vermelhas da caixa já. Se a gente tivesse tido um pouquinho mais forte, a gente teria que tirar um profit bom, porque elas vieram bem barata. Mas parece que essa caixa está legal. Está legal essa caixa, está vindo bastante skin vermelha e rosa. Veio uma bem desgastada agora, é mortes. Tá, 16 dólares, cobramos o valor. Vamos ver aí. O que que vem? Não, agora foi o prejuízo total, eu acho. É, agora foi o prejuízo total. Mais quatro, mais uma M4, agora veio 21 dólares, cara. Que interessante, eu acho. E beleza, começou a ficar legal. 29 dólares, profit. Profit, cara, dropamos já 3 M4 Neonor, cara. Não está difícil pegar skin vermelha nessa caixa, velho. Uma corte que seria legal também. Vamos ver aí quantos skin vai ter, se ela vai dar profit. Por enquanto, tem horas, só que parece que essa caixa está dando bem ruim. Ela está dando mais do que as que a gente testou. Ela está dando bastante hip total, que é tipo, quando você abre, não vem uma skin boazinha. Está vindo cinco centavos. Mas ela está vindo mais skin vermelha também. Parece uma caixa 8,80, tá ligado? Tipo agora, olha isso. Veio 3, 24 dólares. Só que aí tem hora que vem 1 dólar, tá ligado? Então é uma caixa boa, só que... Às vezes se você for abrir só uma vez, assim, 4 vezes, 3 vezes, pode acabar dando ruim. Acho que é uma caixa daquelas que é bom abrir várias. Mais uma M4, mais uma Stinfalo. Mais uma vermelha, mais uma rosa. M4 deu 9 dólares agora. Mas, de qualquer forma, a Profit é uma skin vermelha, cara. É uma skin Covert, cara. Uma caixa de 2 dólares tirar uma skin Covert é bom demais, cara. Ainda mais quando está vindo muitas skin Covert. Olha, veio uma Cortex e uma Bloodsport. É Profit. 3. Não foi Profit. Olha, apagou minha boca. Tá bom. Tá, mais um prejuízo. Mas, por enquanto, está legal, cara. Veio todas as rosas até agora, todas as vermelhas. Então não está ruim, não. Podia vir uma faca, né? Outra Neonor, cara. Outra Neonor a gente já ganhou, cara. Bloodsport, 9, 2, 7, 13. Cara, bem legal, para falar a verdade. Bem legal. Vamos ver. Alpemortes, Archwolf. 2, 3, abertura. 14, beleza. Duas rosas, beleza. E, mano, essa Hudson aqui está me chamando. Seria legal se ela vier essa, cara. Mais uma Bloodsport. Essa ali é um fish pode vir um pouquinho caro também. Acho que é 2 dólares. Tá ali no 87, 2. Tá, prejuízo. Profit. Beleza. 13 dólares. Vamos ver aí. Eu acho que é 5, não. Não é até agora, ou 4. Chínfalo. Oxid Blade. 3, 42. 5. Vamos abrir mais 4. Faca, 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 faca. Passou. Beleza. Mais 4. Mais 4. Mais 4. Tá legal, cara. Vamos ver como fica. Agora deu bem ruim. Atira na 1, que nessa 1 pode vir cara, velho. É, 4, 58. É, não deu tão ruim, não. Perdemos 1 do ali pouco. Tá, agora foi um prejuízo grande. Mais 4. E, manos, eu acho que essa caixa vai dar um profit. Eu vou ouvir pra gente nos 50 dólares, pelo menos, cara. Eu acho que foi bom, cara. Vou ser sincero pra vocês. Ele veio bastante skin vermelha. É uma caixa boa, assim, na minha opinião, cara. Tá vindo uma constância de drop muito bom de skin vermelha. E é uma caixa que recomendo abrir sim, cara. Beleza? Cara, 200 dólares. A gente abriu. Estamos com 214. A gente profitou 14 dólares. Foi menos do que eu esperava, pra ser sincero pra vocês, cara. Mas, é uma caixa que tem bastante skin vermelha. Então, quem sabe abrir umas 2, 3 aí, seria legal. É isso. Esse foi o testo do caixas aí da caixa da Clutch Case. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui.